Sim, senhora. Uma manicure pro senhora Guiá e também uma máscara esfoliante. Pra mim o quê? Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Eu tô precisando ver o José Ângelo. Ele não tá com a senhora? Tá, ele tá ali. José Ângelo? É cada surpresa que fica difícil explicar. Você faz aquela grosseria com ela? Eu não entendi, Guzmão. Nesta sexta, seis e meia da tarde. Manda ela embora pra nunca mais voltar. Amores verdadeiros.